Você cuida do Pingo pra mim? Você não vai me responder nada? É claro que eu cuido do Pingo. Ele também é meu cachorro. Eu só me preocupo com você, minha irmã. Será que os meus pais vão mesmo cuidar bem de você? É claro que vão. Se não viu como eles são bonzinhos, minha vida vai melhorar, mana. Eles vão cuidar bem de mim. Então por que eles não quiseram me adotar? É que eles não tiveram condições de adotar duas crianças, mas prometeram que a gente vai se ver sempre. Sei não. Nem o Pingo eles deixaram você levar. Ele é só um cachorrinho pequeno. É que eles acham que você precisa mais do Pingo do que eu, só isso. Ah, irmã, tá tão difícil isso. Promete pra mim que você vai ficar bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.